Peço licença para entrar nesse reinado Chapa de corpo, sabe, abençoar Peço licença para entrar nesse reinado Chapa de corpo, sabe, abençoar Peço licença para entrar nesse reinado Chapa de corpo, sabe, abençoar Peço licença para entrar nesse reinado Chapa de corpo, sabe, abençoar Obrigada, Nailã. Obrigada, Caio. Obrigada, Caio.